Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Tamo aqui com os moleques tudo aí, ó Aí menino arana aí, ó Iguzeira aí, baitola Salve rapaziada Esquece, é um óbvio Ó lá, os moleques já tá louco aqui, rapaziada Só uma escolher aí, ó Hoje o vídeo vai ser Tá frio Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí As crianças não fazem barulho não, esses pés Quem fazer barulho aí não vai participar não Fazendo barulho já tá, já tá Vai, João, fica quieto aí, sério E aí, vai tá valendo o meu cartão João, vai pra lá João, vai pra, primeiro que a filha não é aqui Vai pra lá, vai lá, vai pra trás lá, pode lá Pra rua lá, vai lá pra casa do Ender, vai lá Calma aí, segura aí, ela vai explicar, família Quer que eu explique ou você explique? Eu explico Rapaziada, vai ser assim Vai ser bexiga premiada, os prêmios tá aqui Mantenho Segura aí Ó, os prêmios tá sendo aqui, ó Tem salgadinho, tem várias coisas aqui Firulitos É, vários bagulhos Aí nós colocamos os papelzinhos dentro das bexigas O moleque vai estourar com palito E já era, é isso aí Tem que ter relação, vamos começar agora Porque esse moleque não vai pegar aqui Vai começar, vai começar, vai começar É isso Vai deixar muito like, se inscreve no canal aí Vamos bater mil inscritos Tá mal vento Mil inscritos, família Ele já vai ser o primeiro Não estoura nada aí não, parça Calma aí, vai É isso aí, vamos começar o vídeo aí, rapaziada É isso mesmo? Vai ser por ordem de tamanho aí, ó O primeiro aqui, depois o Pebem Aqui tem logo as bexigas premiadas com bexigas d'água Ainda bem que tá quentinho Porque é mijo, eu mijei aqui dentro Vai tomar mijo Vai, quando vai comer As vizinhas tá bravas Deixa as vizinhas bravas Ó, uma só, já, uma só, vai Non, você ele é na frente dele aqui Calma aí, calma aí É só, uma só, um aí É, você é atrás dele Olha aí, o papel aí, o papel aí É o que, é o que, o papel 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 É que ela é da bexiga d'água Pirulilã Eita, um tanto de criança, tá fodendo Chegou um monte de criança, família O Dani falou que quer ganhar algema Já foi, Dani Brotou, geral Olha o tanto de criança Calma aí, só falta cair lá dentro Vai ter que pular o mundo Aqui, aqui, aqui Abre aí, abre aí Peixão Ganhou o peixão Ganhou o peixão Ganhou o peixão Ganhou o peixão Cala, caiu lá no cantinho lá Tenta pegar aí É o gordinho, o bolo, olha lá Eita porra Vai valer no celular, nem no computador não, tá? Bexiga Bexiga d'água Eita porra Se arrombou isso aí Não, 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 mais uma bexiga Mais uma bexiga, mais uma bexiga Que fudeu isso aí Calma, calma, calma Calma aí, calma aí Aí Nossa, que moleque Vai perder o prêmio Aí, ele foi lá pegar Foi lá, foi lá É o que vem É o que vem Pô, desse paulo com o dele Vocês embolam igual o cu Pirulitos, pirulitos É pirulitos, pirulitos É, tudo mesmo, pirulitos É, tudo mesmo pirulitos, João Caiu lá dentro Cai, mano, vai, vai Toda hora tem que ficar pulando lá Tem que ficar alguém lá dentro Calma aí Pirulitos, pirulitos Ô, tá aqui já, ô Já fica aí, fica aí Vai, vai, voltou, hein Valendo, Júnior Guarda a bexiga, guarda a bexiga Bora, Carlos Bora, Carlos Vai, vai Cadê, fica aí Vai, como eu tô batendo Isso, porra Tá bom Essa é a terra aqui Essas três, ó Essas três aqui, ó Essas três Piroca, ô, pipoca Vai, vai, vai Próximo, próximo Próximo, próximo É IR É o pets agora, família Vai, pets Vai, pets Vai, taking a bomba Vai, toma Vai, toma Olha, massa Aqui, ó Vai, fronte Coloca oph稱 Aqui, ó Olha Aqui, ó Aí, Lê, 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 Lê Não, água Ah, filho Mexica d'água Mexica d'água Pirulitos Ah, moleque cagado Pirulitos, família Já dá pra vender, né Eu não estou com nada na mão Aqui, olha lá dentro É o que, Igor? Eu vi uma água aqui Eu vi uma água Fechão, nossa, como é que é cagado Cara, as vestigadas agora vão ficar por último, não é possível Vai, a Vera agora, é a velhinha, é a velhinha Vai vir, olha lá agora Belhinha, dá-me um bagote, dá-me um bagote, a Vera Aê, moleque, eu vou te dar três pirulitos depois Escapou, velhinha É o rapaz pequeno, rapaz pequeno Isso, as pequenininhas aí, é logo... É o peixão É o peixão? Caralho Por isso que era a bexiga Dá pra mim, não é? Ela já vai dar pra ir? Não, 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 não Ah, mano, não caiu a água, rapaz Vai, agora é o pequenininho, vai, pequenininho Aqui, 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 vem aqui Não, é nóis Não, acabou de... Acabou de cair, então Pirulito, quer ver? Pirulito, pirulito, pirulito Poxa, vem esse daqui Ah, não! O moleque falou que esse daqui acabou de cair Acabou de cair? Esse foi o que eu joguei, ó, pirulito também Ah, é, então tá soado Pirulito, é pro menor aqui, tá? Não, não é pirulito, não, é esse aqui Ah, tá bom, é Não, não é pirulito, é esse aqui Aí Isso, isso aqui Isso, esse grandão aí, é boqueta Pirulito, caralho Vendo depois com os pirulitos Aí, aí, ó Feixou o caralho, mano Vendo como assim, peixão, família Um peixão, vai, 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 vai Calma aí, mano É, é, é Bexiga Calma aí, calma aí, foi bexiga Calma aí, dá aí meu celular Vai Tô aqui, né, muito burro Não, quando for pra estourar, eu que vou estourar Ah, tem a bexiga aqui, aí Tá certo, tem três bexiga, um peixão, um sacadinho Siga o prêmio, vai Vai Bexiga Aí em cima, aqui em cima, Igor Caraca, vai Segura o telhado Sacadinho, sacadinho Não é? Sacadinho Esse aqui é bexiga Bexiga? Ah, está estoura, está estoura, vai lá Grava os estouros aqui, Dani Vai pra lá você, vai pra ele virar de mão Presta aí o preguinho Deixa estourar Vai pra fila, vai pra fila Calma, calma, calma Deixa estourar Na prisão eu tinha água Vai logo, meu cabelo Vai logo, meu cabelo Vai logo Aê, cabeça de pica Calma, Jão, calma, Jão Licença, Vicente, trouxe pra frente Vai, dá pra puxar Vai, por que não é gravando aqui, Calma? Emolente todo Fica na fila aí vocês, tem uma bagunça É, vai, vai, vai Aí Apagadinho Cagado, mano Vai, vai, vai Tem três bexiga É o menor aqui agora Ó, tem essa Esse aqui também deve estar com o prêmio da hora Vai passar essa Crespo, pega mais essa bexiga na mão É o que? Tem pra ser uma bexiga, Viada Olha aqui, eu furo teu olho Essa daí é prêmio Esse daí é prêmio Esse é prêmio Pirulito Pirulito é prêmio Mas cadê o pirulito? Tá no saquinho, pai Não, tá não No saquinho, você não joga, não Calma aí, Menal Ô, Viada, nós colocamos menos pirulito Nós temos mais pirulito lá, não vai pegar Aí você dá um pirulito pra ele Bexiga, então é duas bexigas Vai, vai, vai Vai, Melhor, estoura lá, estoura lá, Melhor Vai lá, vai lá Não, já pega a bexiga e estoura Não, vai saber se não tá errado aqui Vai lá, vai lá Só broca todas as bexigas ali dentro Não pega o cachorro, não O resto é tudo bexiga Ó, pode ser, né? Eu, cabeça molhada Sai daqui Você tá cortando o filo até Eu não tô participando, mãe, não E eu que nem ainda fui Eu cheguei agora, nem Bexiga Estoura lá, Igor, estoura lá, Igor Tá parecendo briga, é briga, é briga Tem um fagadinho Tem um fagadinho Sou eu agora Pega o papel É aquele lá, é aquele ali É aquele ali Vai, 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 vai Vai, vai, vai Cade vai, vai pra Vai, João! Vai, vai, vai! Vai, João! Vai, vai, vai! Vai, João! Vai, vai! Vem aí, ó! Guera, finaliza aí o vídeo! É isso aí, rapaziada! Esse foi o vídeo aí! Vai, vai ser mais, rapaziada! Vai ser mais! Finaliza aí só! É, rapaziada! Esse foi o vídeo aí! Se inscreve no canal! Deixa o vídeo aí, rapaziada! Deixa muito like, se inscreve aí! Manda sugestão de vídeo pra gente fazer, que a gente vai tá fazendo com a molecada aí, ó! Ó, os moleque filó, o Calão vai fazer aquele agora! Assim que o vídeo do Calão sair desse da bexiga, vou deixar na descrição, ó! Família, agora é o meu! Deixa muito joinha aí no canal do Júnior Primeiro, ó! Tamo junto! Foi dar uma brincadeira com as crianças, tá ligado! Aqui no Regulha das Crianças, tamo junto! É isso aí, rapaziada! Tamo junto! Forte abraço e até a próxima! Segue nós com o Insta!